A gente inicia o programa de hoje falando sobre mobilidade urbana. Ruas, avenidas e estradas bem pavimentadas, obviamente, impactam diretamente a funcionalidade das áreas urbanas, seja quanto a circulação dos veículos ou de pedestres. A Vila Samaritana, que fica localizada na zona leste da capital, ganhou hoje uma nova pavimentação ao todo. 11 ruas foram asfaltadas. São cerca de 2 quilômetros de asfalto na comunidade Vila Samaritana, localizada no bairro Campestre, na zona leste da capital, Terezina. Uma reivindicação antiga dos moradores que sofriam com um calçamento popularmente chamado de Cabeça de Jacaré. No mínimo, daqui para outubro, 80% ou mais. Tem gente que diz que é mais. Meu filho é um dos otimistas, o Neo aqui é outro otimista, que a gente vai enxergar mais de 90% de asfalto na capital do estado do Piauí. 11 ruas recebem asfaltamento. A Rua 1, a Marcos Ides Santos Júnior, Brasil Leste, Boqueirão Botafogo, Raimundo Veras, Oscar Cavalcante, Pocebom, Cruzilha, Brejo, Chapada e Capela. A obra será executada pela empresa terezinense de desenvolvimento urbano, a Eturbe, em até 20 dias. Estamos aqui hoje na Vila Samaritana, que é na região leste da cidade. O prefeito solicitou que fizesse o projeto. O calçamento aqui é muito antigo, conhecido aqui ainda como Cabeça de Jacaré. E questão de acessibilidade, melhorar a mobilidade urbana, ele autorizou que seja aplicada aqui a pavimentação asfáltica. Serão aproximadamente 2 quilômetros, que dá 12 mil metros quadrados de novo pavimento. E aí